Fala meus amigos, meus conterrâneos Eu quero nesse pequeno vídeo agradecer a todos vocês que me patrocinaram De alguma forma me ajudaram para que eu pudesse estar hoje aqui em Paris, na França No Carrossel do Louvre, expondo as minhas telas junto com artistas do mundo inteiro É um privilégio muito grande para mim É uma oportunidade única, que com muita dificuldade eu cheguei aqui Mas estou colhendo os frutos e agradeço a vocês, agradeço a Deus, agradeço a minha família A todos que colaboraram, que me ajudaram para que eu realizasse esse sonho Que Deus abençoe a todos E estou aqui representando o nosso Brasil, nossa Bahia, nossa Ibotirama com muito carinho, com muito amor